Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho. Galerinha, lançou mais um item aqui galera, esse item aqui ó, esse é estranho galera, sei lá o que que é isso, cabeça de ovo, será que que é isso? Galera, esse item tá grátis aí galera, eu vou tá deixando o link aí pra vocês tá resgatando, beleza? Ó, galera tá meio bugado, mas só insistir aí que vocês vão conseguir, beleza? Galera, aproveita pra tá pegando esses item aí galera, porque os itens estão ficando pago, beleza? Eu vou tá deixando o link desse inteiro aí no comentário fixado, beleza? Aí consegui viu, só insistir que vai galera, tem que insistir um pouquinho que você vai pegar o item, então galera, corre pra aproveitar esse item que tá grátis, a maioria dos itens estão ficando 30, 50, até 100, 200 robux, então aproveita aí galera que é grátis, certo? Galera, deixa o like aí, maneiro pra ajudar o Japinho aí, beleza? Galera, vocês me ajudam com o like e eu te ajudo com os itens, beleza? Um ajuda o outro aqui, porque nós somos amigos, de amigo pra amigo, um ajuda o outro, entendeu? Então é isso aí galera, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau, link na descrição do vídeo.